Oi, pessoal! Esse é o canal Costura Mágica, e hoje eu vou estar mostrando pra vocês como eu fiz uma blusinha parecida com o modelinho da Shein. Então, eu tô com esse resto de ribana, que eu já tinha feito um vestido, e tô com essa modelagem, dobro minha ribana, posiciono o meu molde, e já vou estar cortando. E você pode estar fazendo esse topzinho com qualquer resto de malha que você tenha. Inclusive, tem os modelinhos na Shein, que ele é de duas cores, ou seja, você pode estar usando retalhos, igual eu estou fazendo aí, eu tô usando um retalhinho, pra não jogar fora mesmo. A parte da frente eu cortei, agora eu vou usar, é a mesma pra cortar a parte das costas. Eu estou abrindo, porque assim era o jeito de eu conseguir retirar a parte das costas da minha blusa. Senão, eu não ia conseguir, já que eu estava trabalhando com o restante do retalho do retalho. Ou seja, foi uma reciclagem muito bem aproveitada que eu fiz nesse vídeo. A gente já tem as nossas duas partes. E agora, a gente vai fazer aquela pequena alteração, que é baixar a golinha da parte da frente, e, olha, já tá marcando no molde. E dar aquela entrada, né, fazer aquela entrada na cava da parte da frente. E fazer aquela queda de ombro. Com o restante que sobrou da minha blusa, eu peguei, mediu no meu pescoço a quantidade que ficava folgado, pra cortar uma golinha. E eu consegui tirar uma golinha alta, por incrível que pareça. Mostrando as medidas pra vocês, sete centímetros dobrada. A altura da minha gola. Agora, a gente vai começar a montar. Vamos costurar os ombros. E já fechamos as laterais. E depois, a gente vai passar uma costurinha na gola. Então, a gente vai pra máquina, fazer esse passo a passo. Notem que na minha overlock, você pode estar fazendo na zigue-zague, eu só mudei a linha da parte, da primeira linha da minha máquina. Eu coloquei vermelha, o restante eu deixei rosa mesmo. Eu fiz essa blusinha, gente, muito rápido. Eu acho que não deu meia hora, isso que eu tava gravando. E aí Tchau, tchau. Fechada a minha blusa, né? Vou colocar a minha gola. Marco a parte de trás, a parte das costas, que eu quero que a costura da minha gola, que ela emenda, fique na parte das costas. Que é onde o meu cabelo vai cobrir. A gente tenta colocar toda a imperfeição da peça na parte das costas. A grande maioria das vezes. Então, a gente já coloca. E vai e passa uma costura. Agora, distribui bem essa gola e passa uma costura. As golinhas colocadas, a gente vai trabalhar com a parte das cavas. Ali, eu só passei uma overlock. E depois, dobrei e passei uma costurinha. E esse é o resultado da minha peça. E se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, curte, compartilha e ative o sininho de notificações para estarem recebendo novos conteúdos. Um beijo e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí Tchau, tchau.